Olá, queridos amigos e amigas, como vão, tudo bem? Todo o nosso apoio e solidariedade aos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Vamos à nossa matéria de hoje? Bolsonaro na pandemia, não fique em casa, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, doações prejudicam o comércio local. Organização Mundial da Saúde da ONU reforça que medidas de isolamento social são a melhor alternativa contra o coronavírus. Bolsonaro critica quem faz isolamento, tem idiotas até hoje em casa. Em Mato Grosso, Bolsonaro diz que ficar em casa durante a pandemia de Covid-19 é para os fracos. Pesquisas apontam que 400 mil mortes na pandemia poderiam ser evitadas. Organização Mundial da Saúde, hidroxicloroquina, não funciona contra a Covid-19 e pode causar efeito adverso. Bolsonaro contra a vacina virou garoto propaganda da cloroquina. Mas o governo Bolsonaro queria comprar 400 milhões de vacinas com um dólar de propina cada. Fomos salvos por denúncia na CPI da Covid. Após fala desumana de Eduardo Leite sobre doações do Rio Grande do Sul, Canoas pede mais arroz e arroz e feijão. Todos se deram bem e ficaram milionários, diz o tenente-coronel Mauro Cid sobre Bolsonaro e generais. Veja a íntegra do depoimento. Estava falando do presidente Bolsonaro, que ganhou o PIX, dos generais que estão envolvidos na investigação e estão na reserva. Vamos ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul, inclusive com o PIX, mas vamos ficar de olho nos oportunistas. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.